Eu estava muito emocionado, é visível ver isso nas suas reações. Tivemos um contato muito próximo, desde que chegamos no vestiário com a delegação, ele já estava e logo daí que vi que era um dia muito diferente, porque ele chegou antes de todos nós. Fizemos algumas jogadas muito bem feitas para que ele fizesse o gol, quase fez, por mérito, por capacidade, mesmo com dificuldade física, proporcionou ao público que veio ver a sua despedida, dois ou três lances de alta qualidade. E a gente fica muito feliz mesmo, isso foi possível ver nos jogadores da seleção brasileira. E nos jogadores do nosso adversário, a seleção da Romênia, a emoção de estar participando de um momento tão importante, de um jogador extraordinário.